No vídeo de hoje eu vou trazer algumas dúvidas que me trouxeram lá na caixinha de perguntas do Instagram. Inclusive, se você não me segue, vários destaques e vários guias também com tudo sobre o Panamá e Punta Cana. Também se inscreve aqui no canal. Ah, não tem assim, né? Mas, considerando que você vai ficar só em resort, pelo menos uns 5 dias, né? Porque se é uma viagem internacional, não vale a pena você ficar um final de semana só. Mas não precisa ser muito. Tem gente que fica 15 dias. Lembrando que o visto para a República Dominicana é 30 dias, tá? Então, prestem bastante atenção nisso. Assim, entre 5, 10, 15 dias, muito bom. Menos 5, não. Mais que 15, acho que não precisa. Ai, gente, pergunta de milhões. Putz, se tiver que escolher um, acho que ele é Saona, que é bem turístico e tal. E Santo Domingo. Santo Domingo, com toda certeza, tem que fazer. Se você gosta de passeio turístico. Se você não gosta, na verdade, porque é muito histórico. Então, tem basicamente duas regiões. Você pode ficar na parte nova ou na parte histórica, que é a parte de Casco Viejo, que eles chamam, que é Casco Antigo, também como eles chamam. A gente optou por ficar em Casco... Então, eu também não esperava tanto, assim, do Panamá, até porque não é um lugar que todo mundo fala, muito turístico, mas eu gostei muito e fico muito feliz que você tenha gostado também de acompanhar e de conhecer por aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí